Ei! 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 Ô! Quem é você? Ei! Ta subindo, ta subindo, ta subindo Ta subindo Tranca, tranca Tranca Mano bota o sofá ai, bota o sofá na porta Bota o sofá, segura aqui É mesmo, é mesmo Ai você é mesmo esse maior não Vai, vai Não passa, não passa Vai, 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 vai Ajuda ele, ajuda ele Tira da cadeira Mano tem Que que foi? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um tênis Eu vou lá fora Rapaz, sozinho? Então vamos lá Tem que ir nós três Se for a gente vai com você, mano Se for a gente vai com você, mas Esse cara ta muito estranho, ele ta sozinho, a gente ta em três Só que e se ele tiver armado? Vamos tomar cuidado Eu vou colocar um tênis e a gente vai lá, fechou? Então vai, bora Bora lá Mano, já botei o meu Mano do céu Mano do céu Henrique Henrique Voltou? Caçou? Tem que tomar cuidado, mano Tem que tomar cuidado, mano Deixa ele depois a gente vai Pra um lugar ou a gente volta pra porta É, depois a gente vai botar a porta de novo Tem que tomar cuidado, mãe Ele tá fazendo as coisas aqui, não chega aqui e escoda Deixa ele vir aí É melhor, melhor, porque é o de segurança, né? Tem que tomar cuidado É good Bom Aí você Não, não. E aí Olha só E aí E aí Não sei. Não sei. Fica bem atento, velho. Pode ser de qualquer lugar. Desculpa. O que você quer? Ai, quase caí aqui Tem alguém aí? Nessa mata, né? Ou ele pode estar no cantinho só observando, velho? Então Mas é isso que eu falo Quem tá lá dentro, pra baixo, tá vendo mais aqui Tem um monte, velho Será que é caçador, mano? Não faço ideia, velho Ah, Tiago, mas caçador ia incomodar a casa E aí, pra caçar, né? Fazer o serviço dele, né? Eu não sei se o cara é misterioso Porque a gente perguntou, chamou Ele não falou nada, ele só mirou a lanterna pra nossa cara E vem andando Opa Tá fazendo barulho de galho quebrando Ah, peraí, peraí Ah, entrou um bicho aqui no mim Entrou uma borboleta Tudo bem? Tá Você vai poder esconder também por cima Escutei É, pode estar dentro da árvore É, pode estar dentro da árvore Ah, oi A que isso Thiago só acorda aí mano o que é? o que é? opa o que você quer aqui? o que é? o que é? o que é? o que é? mano minha única preocupação esse cara tá com uma arma é isso cara também tem que saber o que é que ele quer tá só rodinho na tava aqui então o que é? eu respondo na frente ele não está peado Ué O que? As luzes lá da piscina estão acesas Eu apaguei Eu apaguei elas, cara Está acesa mesmo, está acesa Será que foi esse cara? Será que foi esse cara? Será que as vezes o celular mexeu nas coisas? Ficou coisa lá embaixo mesmo Será, mano? Tiago, tem parte do equipamento lá embaixo? Então, tem câmera lá Tem as coisas lá E agora? Ele chegou para cima aí Será que ele roubou nós? Não sei, mano Ou ele correu para cima ou ele se amou e foi no meio do mato Ei E agora? E agora? Vai para lá ou sobe? Não sei Mas vai atrás dele? Ou a gente vai gravar as coisas lá? Será que ele roubou nós? Mano, eu acho melhor a gente ver os equipamentos, velho Eu acho que sim Eu acho que sim É melhor Passando aqui para nós Mas se preocupar, né? Se levou aí agora aí Nós temos que rodar atrás dele Vamos fazer o seguinte Fica com a Thaís E eu e o Henrique vai lá Não deixa a Thaís sozinha não Você vai pode deixar Fechou? Eu fico com ela ali, velho Eu fico com ela Eu fico com a Thaís Eu sei... Eu vou agora a Thaís A CIDADE NO BRASIL